Pente 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Nós 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 Quer 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 Oitavo 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 Favorito 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 Tradicional 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 Garagem 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 Areia Araia 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 Ciência 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 Pente 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Nós 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 Quer 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 Oitavo 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 Favorito 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 Tradicional Tradicional Garagem Garagem Areia Areia Ciência Ciência Lavandaria 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 Banhar 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 Sangue 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 Bolha 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 Estúpido 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 Parábans 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 Diferente 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Parábans 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 Barulhento Lavandria Lavandria Banheiro Banheiro Sangue Sangue Bolha Bolha Estúpido Estúpido Parabans Parabans Diferente Diferente Pedir desculpas Pedir desculpas Culpa Culpa Barulhento Barulhento Capitão 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 Milagre 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 Erro 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 Sétimo 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 Teatro 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 Conforme Conforme Comforme 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 privado 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 Juntes 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 Devo 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 Capitão Capitão Milagre Milagre Erro Erro Sétimo Sétimo Teatro Teatro Com fome Com fome Rachar 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 Privado Privado Juntes Juntes Devo 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 Desenhar 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 Trabalho 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 Xadrez 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Machucar 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 Delicioso 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 Acreditam 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 Urama 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 Maio 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 Paz 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 Desenhar Desenhar Trabalho Trabalho XADREZ XADREZ O SUFICIENTE O SUFICIENTE MACHUCAR MACHUCAR GELICIOSO GELICIOSO ACREDITAM ACREDITAM GRAMA GRAMA MAIO MAIO PAZ PAZ BRIANTE 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 ALDAIA 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 DOR DE CABEÇA 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 DUAS VEZES DUAS VEZES DUAS VEZES TERRIVEL 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 Juntos 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 Tímido 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 Comparecer 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 Valioso 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 Qualquer 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 Aldeia Aldeia Dor de Cabeça Dor de Cabeça Duas Vezes Duas Vezes Terrível Terrível Juntos 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 Tímido Tímido Comparecer Comparecer Economico Valioso 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 Qualquer Qualquer Divididos 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 Retinham 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 Gatinho Placa 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 Espirrar 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 Ambos 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 Até 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 Ilha Ilha Tal 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 Escalar 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 Filme 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 Divididos 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 Espirrar Ambos Ambos Até Até Ilha Ilha Tal Tal Escalar Escalar Filme Filme A medida A medida A medida A medida O O O O De várias De várias De várias O Ocultar 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 Precisar 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 Legal 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 Estilista 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 História 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 IC 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 Lançar 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 A medida A medida O O De várias De várias Ocultar Ocultar Precisar Precisar Legal Legal Estilista 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 Falha. 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 Encontro. 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 Vizinho. 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 Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Pertencer. 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 Diariamente. Diariamente. Guarda-chuva. 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 Ódio. 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 Remédio. 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 Restorar. Restorar. Restaurar. Restorar. Falha. Falha. Encontro. encontro vizinho armário de roupa armário de roupa pertencer pertencer diariamente guarda-chuva guarda-chuva ódio ódio remédio remédio restaurar restaurar cola 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 passado 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 chinês 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 capaz 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 óleo 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 A maioria Anjo Anjo Nava 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 Lago 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 Cola Cola Passado Passado Lago 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 Pericom A maioria A maioria A maioria A maioria Ancho Ancho Nava Nava Lago Lago Geral 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 Passatempo 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 Dormir 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 Pesado 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 Porquê? 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 Crescer 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 Taxi 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 Metade 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 Acidente 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 Cenário 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 geral geral passatempo passatempo dormir dormir pesado pesado porquê porquê crescer crescer táxi táxi metade metade acidente 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 cenário 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 dor de dente 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 rico 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 varres 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 amendoi 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 Reclamar 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 Cega 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 Publicum 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 Croa 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 Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Dente Dor de Dente Rico Rico Varrer 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 Amendoi Amendoi Selva 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 Reclamar Reclamar Segue Segue Públicum 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 Coroa 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 Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Vida 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 Arrumado 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 Fornecem 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ganho 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 Mesa 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 Reparar 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 Vestem 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 Peça 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 Importante 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 Vida Vida Arrumado Arrumado Fornecem Fornecem Algum lugar Algum lugar Ganho Ganho Mesa Mesa Reparar Reparar Vestem Vestem Peça Peça Importante Importante Trazer 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 Significar 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 Impostar 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 Emprestar Ladra-o 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Jovem 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 Ninguém Jovem 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 Contundente Saco 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 Tiro 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 Trazer Trazer Significar 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 Emprestar Emprestar Ladra-o 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Jovem 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 Ninguém 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 Contundente 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 Saco 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 Tiro 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 Tonto 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 Bastante 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 Bastantes Bastantes Onze 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 Calma 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 Pueira 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sécum 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 Magnético 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 Murciaria 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 útil 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 Tonto Tonto Bastante Bastante Onze Onze Calma Calma Poeira Poeira Desde a Século Século Magnético Magnético Mociaria Mociaria Útil Útil Comparquilhar 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 Levantar 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Sei 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 Círculo 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 Grau 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 Apreciar 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 Chateado 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 Clásse 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 Lagoa 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 Compartilhar Compartilhar Levantar Levantar Em breve Em breve Em breve Sem 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 Círculo Círculo Grau 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 Apreciar 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 Chateado Chateado Clásse Clásse Lagoa 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 Exceto 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 Passar 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 Servir 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 Criança 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 Piloto 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 Dedo 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 Presente 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 Basquetebol 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 Palácio 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 Expressar 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 Exteto Existe Passar passar servir servir criança criança piloto piloto dedo dedo presente presente basquetebol basquetebol palácio palácio expressar expressar durante 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 escapar 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 que do que do que louco 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 ensinar 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 recusar 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 Atrás Confortável 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 Boa 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 Ler 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 Durante Durante Escapar Escapar Do que Do que Louco Louco Ensinar 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 Recusar Recusar Atrás Atrás Confortável 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 Boa 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 Ler 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 Perfeito 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 Uma vez Trimestre 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 Estante 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 DOR Março 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 Fio 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 Ignorar 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 Acordado 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 Trancar 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 Perfeito Perfeito Uma vez Uma vez Trimestre Trimestre Estante Estante Dor Dor Março Março Fio Fio Ignorar 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 Acordado Acordado Trancar Trancar Solo 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 Puxar 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 Golpe 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 Azidar 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 Amarbo 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 Restejar 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 Casal 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 Através 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 Frase 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 Solo Solo Puxar Puxar Golpe Golpe Azidar Azidar Amarbo Amarbo Restejar Restejar Casal Casal Através Através Senhorita Senhorita Frase Frase Sexto 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 Esperar 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 Moderno 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 Muito 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 Favor 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 Empresa 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 Recioso 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 Qual Qual Frustrar 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 Sujeito 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 Seis tu Sexto Esperar Esperar Moderno Moderno Muito Muito Favor Favor Empresa Empresa Recioso Recioso Qual Frustrar Frustrar Sujeito Sujeito Movimento 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 Abraço 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 Diligente 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 Pista Pista Lista Lista Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Pasta Dentes Parece Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Perdoar 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 Dinheiro 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 Movimento Movimento Abraço Abraço Diligente Diligente Lista 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Parece Parece Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Limite Limite Perdoar 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 Dinheiro Dinheiro Perdoar Difícil 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 Vésibol 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 Costa 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 Dar 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 Dentro 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 Cidade 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 Campo 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 Continuar 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 Alto 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 Partida 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 Difícil Difícil Vésibol Vésibol Costa Costa Dar Dar Dentro Dentro Cidade Cidade Campo Campo Continuar Continuar Alto Alto Partida Partida Melhores 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 Vai Vai Visão 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 Podria 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 Rosa 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Preencher 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 Vários 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 Friado 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 Silencioso 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 Melhor 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 Vai Vai Visão Visão Poderia Poderia Rosa Rosa Mercado Mercado Preencher 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 Vários Vários Friado Friado Silencioso 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 Frequentemente 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 Lágrima 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 Lagrime, 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 pecoce, 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 pecoce. Vasu, 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 makina, makina, makina. Sentar, 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 sentar. Primeiro 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 Próprio 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 Amigáveis Amigáveis Estranho 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 Frequentemente Frequentemente Lágrima Lágrima Por sources Pecoce Pecoce Vasu Vasu Mákina Mákina Sentar Sentar Primeiro Primeiro Próprio Próprio Amigáveis Estranho Estranho Troca 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 Assustado 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 Discutir 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 Espaço 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 Descasca 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 Osso 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 Gravata 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 Grosseiro 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 Martelo 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 Outro 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 Troca Troca Assustado Assustado Discutir Discutir Espaço Espaço Descasca Descasca Osso 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 Gravata 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 Grosseiro Grosseiro Martelo 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 Outro 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 Tosse 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 Entrada 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 Excitar Doce Doce Canhava Lenço 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 Pegue 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 Venda 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 Encontrar 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 Tosse Tosse Entrada Entrada Excitar 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 Doce 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 Caminhava Caminhava Lenço 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 Estação Estação Pegue 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 Venda 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 Encontrar 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 Leva 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 Registro 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 deitar problema 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 lidar com lidar com lidar com lidar com nervoso 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 espalhar 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 globo 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 interessante 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 segundo 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 leva leva registro registro deitar 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 problema problema lidar com lidar lidar com nervoso 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 espalhar espalhar globo globo interessante 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 segundo segundo trabalhos 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 escolher 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 menção 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 já 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 maio 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 quadrinho 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 assim 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 rapidamente 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 claramente 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 unha 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 trabalhos trabalhos escolher escolher menção menção já 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 meio maio quadrinho quadrinho assim 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 rapidamente rapidamente claramente claramente unha unha contra 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 febre 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 pausa 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 bravo 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 prêmio 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 maravilha 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 helicóptero 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 desenho animável desenho animável desenho animável desenho animável desenho animável preguiçoso 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 Greve 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 Contra Contra Febre Febre Pausa Pausa Bravo Bravo Premium Premium Maravilha Maravilha Helicóptero Helicóptero Desenho animado Desenho animado Desenho animado Preguiçoso Preguiçoso Greve Greve Computador 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 De qualquer forma, por sorte, por sorte, por sorte, por sorte, Prática, 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 Aventura, 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 Ruse, 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 Dinossauro, 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 Conter, 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 Oceano, 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 Mordida, 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 Computador, Computador, De qualquer forma, De qualquer forma, por sorte, por sorte, por sorte, prática, prática, Aventura, 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 Ruse, Ruz Dinossauro Dinossauro Conter Conter Oceano Oceano Mordida Mordida Cuidado 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 Também 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 Língua 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 Mente 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 Honesto 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Desajun 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 Engenheiro 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 pote 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 certo 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 cuidado cuidado também também língua língua mente honesto honesto por favor por favor desejo desejo engenheiro engenheiro pote pote certo 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 construir 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 universidade 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 Entrar 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 Cronograma 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 Apesar 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 hábito 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 casar 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 coçar a ranhão coçar a ranhão coçar a ranhão coçar a ranhão faixa de pedestre faixa de pedestre FAIXA DE PEDESTRE FAIXA DE PEDESTRE AINDA 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 CONSTRUIR CONSTRUIR UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE ENTRAR ENTRAR CRONOGRAMA CRONOGRAMA APESAR APESAR HÁBITO HÁBITO CASAR CASAR ARRANHÃO CASAR ARRANHÃO FAIXA DE PEDESTRE FAIXA DE PEDESTRE AINDA AINDA BATATA MONIZED BATATA 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 Exposição Aranha 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 Espero 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 Cansado 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 Quarto 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 Mais distante Meist stand. Meist stand. Negrau. 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 Poema. 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 Esqueço. 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 Batata. Batata. Exposição. Exposição. Aranha. 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 Espero. Espero. Cansado. Cansado. Quarto. Quarto. Mais distante. Mais distante. Negrau. Negrau. Poema. 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 Esqueço. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Confundir. Confundir. Confundir Confundir Dicionário 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 Confiar em Confiar em Confiar em Introduzir 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Que 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 Criu 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 Sr 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 Gritar Gritar Décima Primeira Décima Primeira Confundir 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 Dicionário Dicionário Confundir Dicionário Confundir 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 Com um ouro Confundir Confundi Confundir Que criou, criou, senhor, senhor, mau, 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 mau. Inteligente, 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 cola, cola. Cola, 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 cola. Chaco. Chaco. Rocha. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Graduado. 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 Cultar. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Discurso. 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 Mau. Mau. Inteligente. Inteligente. Cole. Cole. Chato. Chat Rocha Rocha Cópia de Cópia de Graduado Graduado Cultar Cultar De praia De praia Discurso Discurso Museu 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 Explicar 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 Estes 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Crida 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 Contagem 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 Forma 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 Solgave 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 Jornal 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 Guia 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 Museu 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 Explicar 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 Estes Estes Além disso Além disso Querida Querida Contagem Contagem Forma Forma Solgave 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 Jornal 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 Guia 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 Lado Fora Lado Lado fora, Lado fora, Lado fora, Academia, 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 Ordem, 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 Ensolarado, 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 País, 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 Isto, 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 Coragem, 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 Tornar-se, 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 Retorna, Retorna, Retorna Retorna Par 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 Lado fora Lado fora Academia Academia Ordem Ordem Ensolemado Ensolemado País País Isto Isto Coragem Coragem Tornar-se Tornar-se Retorna Retorna Par Par Colheita 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 Aceita 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 Oposto 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 Morto 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Prévio Chão 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 Vela 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 Seu 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 Apóstol Agência Correios Agência Dos Correios Agência Dos Correios Contar 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 Colheita Colheita Aceita Aceita Oposto Oposto Morto Avise Prévio Avise Prévio Chão Chão Vela Vela Seu Seu Agência dos Correios Agência dos Correios Contar Contar Perdão 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 Envergonhado 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 Mover 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 Flar 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 Flar. Quadra. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Linha. 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 Respeito. 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 Ambulância. 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 Compreendo. 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 Perdão. Perdão. Envergonhado. Envergonhado. Mover. Mover. Pular. Pular. Quadra. Quadra. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Linha. Linha. Respeito. Respeito. Ambulância. Ambulância. Compreendo. Compreendo. Faculdade. 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 Gosto. 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 qualquer coisa qualquer coisa sempre 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 sobre 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 preferir 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 salve 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 viagem 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 cedo 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 suave 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 faculdade 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 gosto 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 qualquer coisa qualquer coisa sempre sempre ou vere cedo talo carse talo talo cedo palo Viagem Cedo Cedo Suave Suave Medo 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 Lobo 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 Conhecer 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Tamanho 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 Diferença 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 Tesouro 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 Maneira 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 Cozinha 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 Nunca 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 Medo Medo Lobo Lobo Conhecer Conhecer Por aí Por aí Tamanho Tamanho Diferença Diferença Tesouro Tesouro Maneira Maneira Cozinha 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 Nunca Nunca Permitir 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 Consertar Balanço 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 Pensar 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 Gastar 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 Corrida 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 Corrigir 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 Momento 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 Empurrar 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 Rápido 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 Permitir Permitir Consertar Consertar Balanço Balanço Pensar Pensar Gastar Gastar Corrida Corrida Corrigir Corrigir Momento 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 Empurrar 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 Rápido 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 Geleia 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 Objetivo 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 Aluno 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 Grande 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 Causa 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 Peri 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 Banho 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 Cava 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 Estrangeiro-me 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 Somente 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 Geleia Geleia Objetivo Objetivo Aluno Aluno Grande 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 Causa 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 Peri Peri Banho 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 somente pressa 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 em dobro em dobro em dobro em dobro porque 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 barato 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 sombrio 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 perigoso 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 só 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 castelo 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 brilho 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 olavo 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 pressa pressa em dobro em dobro porquê 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 brato 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 sombrio sombrio prigoso prigoso Só Só Castelo Castelo Brilho Brilho Ao lado Caverna 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 Deixei 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 Deve 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 Pessoa 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 Tone Tone Tor 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 Femoso 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Manter Manter Acima 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 Solitário 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 Caverna Caverna Deixei 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 Dev Dev Pessoa Pessoa Tor Tor Famoso 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Manter Manter Acima 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 Solitário 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 Tre Acima Acima Abertura